Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy J5 Prime vs o Nubia M2. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Samsung Galaxy J5 Prime, do lado direito o Nubia M2. Ambos rodando Android na sua versão 6.0. Aqui eu queria deixar um recado, que no vídeo preview do Nubia M2 eu falei Android 7.0, pois foi uma informação passada pela Banggood, mas essa informação foi uma errata e eles corrigiram, esse celular é Android 6.0 mesmo, mas continuamos o vídeo. Samsung Galaxy J5 Prime possui uma tela de 5 polegadas, de resolução 1280x720, tecnologia PLS, não possui nenhum tipo de proteção na tela e o PPI é 294. Já o Nubia possui uma tela de 5.5 polegadas, de resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, Gorilla Glass 4 como proteção de tela e o PPI é 401. Na parte de processador, o J5 Prime usa o Exynos 77570, de 4 núcleos, 4 de 1.4 GHz, a GPU é a Mali T720 MP2. Já o Nubia usa o Snapdragon 625, de 8 núcleos, 8 de 2.0 GHz, a GPU é a Adreno 506. O J5 possui suas câmeras fabricadas pela Samsung, traseira de 3 megapixels, frontal de 5, vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em até 1080p 30fps. Já o Nubia M2 possui a traseira da Sony, frontal da Samsung, traseira possui 3 megapixels com uma seriade 13 também, frontal possui 16, vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30fps. O J5 possui 2 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 733 MHz, memória interna 32 GB, expansível até 200 GB. Já o Nubia M2 possui 4 GB, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 200 GB. Outra errata que a Banggood me passou, eles me passaram primeiramente 256 GB para o Nubia M2, mas na realidade são até 200 GB. A memória expansível. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, aquela baia que ou você coloca 2 chips, ou você abre mão de um chip e coloca um cartão microSD no lugar dele. Assim você tem um chip de operador e um cartão de memória. O J5 possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN 2.4 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Nubia M2 possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, o J5 possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Já o Nubia possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do J5 possui uma capacidade de 2400 mAh, fabricada pela Samsung, com uma entrada de energia de 5V e 1A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o M2 possui uma capacidade de 3630 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia de 5V e 5.2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões físicos, o J5 Prime possui um corpo em plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível na cor preto e ouro, e um peso de 143 gramas. Já o M2 possui corpo em metal, alto-falante em baixo, disponível na cor preto, e um peso de 168 gramas. Chegamos então no valor e na nota de custo benefício, vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do tutu dividido pelo valor do aparelho. O J5 Prime está sendo encontrado por 780 reais, nos links na descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo benefício ficou em 47.48. Já o Nubia M2 está sendo encontrado por 575 reais, também na descrição e no primeiro comentário, e a nota de custo benefício dele ficou em 107.00. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu, e calma, não se assuste, eu vou explicar tópico por tópico. Bem, no quesito tela, quem ganhou foi o Nubia M2, porque ele possui AMOLED, enquanto o J5 possui PLS, que é um tipo melhorado de IPS, não vou entrar muito no detalhe. O Nubia M2 é Full HD, enquanto o J5 Prime é HD apenas 720p, enquanto o Nubia M2 é 1080p. Proteção na tela, coisa que o Nubia M2 tem e o J5 Prime não possui. O processador Snapdragon 625 é melhor do que o Esnus 775-70 que o J5 tem, vocês viram no teste do Nubia M2 que a nota de custo benefício foi lá para cima, enquanto o J5 ficou lá embaixo, mas já vou entrar no detalhe do custo benefício. Mas enfim, o processador Nubia M2 ganhou. Câmera, bem, eu sei que o Nubia M2 usa uma Samsung, mas em compensação a frontal dele é melhor do que a J5, além do mais que ele tem uma câmera auxiliar que dá uma ajuda na hora de tirar foto, você pode fazer uns efeitos, dar umas correções, coisa que o Samsung Galaxy J5 Prime não tem. E além do fato, a câmera frontal é uma coisa que os donos da linha J5, J3, J1 reclamam muito dessa linha, que é a da câmera frontal. Quem tem um celular da linha J, sabe que eu tô falando que a câmera frontal às vezes dá uma vacilada. Memória RAM e memória interna, quem ganhou foi o Nubia M2, por ter 4GB de RAM e 64GB de memória interna, enquanto o J5 possui 2GB de RAM e 32GB de memória interna. Conectividade, quem ganhou foi o Nubia M2, por ter mais opções de conexão Wi-Fi comparada ao J5 Prime. Bateria, quem ganhou foi o Nubia M2 com mais de 1200 mAh a mais do que a bateria do Samsung Galaxy J5 Prime. E como ele possui um processador que não gasta muita bateria, isso é muito relevante, já que a bateria do Nubia M2 vai durar muito mais em relação à bateria do J5 Prime. Custo-benefício, bem, vocês acabaram de ver que é mais que o dobro do custo-benefício do J5 Prime. Então, vitória para o Nubia M2. Resultado final, 0 pontos para o Samsung Galaxy J5 Prime, contra 7 pontos positivos para o Nubia M2. Mas isso, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Samsung Galaxy J5 Prime ou Nubia M2? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Junto com descontos exclusivos para você que é aqui do canal. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do Brasil vs China, Samsung Galaxy J5 Prime vs o Nubia M2. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e também se inscrever caso não seja inscrito. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu tiro dúvidas dos celulares que eu peço aqui e do cupom de desconto. O link está aqui na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Obrigado. Obrigado.